E aí, tu? Tranquilo, Vinicius Cardoso? Dá a tua lisa pra mais um vídeo. Vinícius, me diz uma coisa, eu quero entender. Quando o Nubank bloqueia a conta? Bom, a Nubank, ela tem motivos pra bloquear a conta, tá? Primeiro, pra prevenir e cobrir práticas maliciosas. Proteger os clientes, como assim? De golpes e fraudes. Vamos supor que tu tenha recebido um dinheiro que tu nem sabia, 5, 10 mil, mas a tua conta nunca é movimentada. E esse dinheiro, às vezes, tem origem já meio duvidosa. O Nubank já sabe as origens do dinheiro que tem duvidosa. Então, o que ele faz? Ele bloqueia a conta como segurança. Aí, ele vai fazer uma análise pra verificar se aquele dinheiro tá ok. Então, assim, ele bloqueia pra isso ou tá devendo pro banco. Se tá devendo, ele vai bloquear as tuas atividades. Tu não vai poder fazer nada dentro do aplicativo da Nubank. Então, essas são maneiras que a Nubank utiliza para bloquear. Se caso tu entre em contato com um chat de Nubank e eles não te explicarem o motivo do bloqueio, tu vai ter que aguardar e esperar eles desbloquearem ou entrar em contato contigo através do teu e-mail. Eu espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo. Valeu!